Um dia me vieram à cabeça algumas palavras e eu as coloquei num papel e vi que aquelas palavras eram uma poesia, uma poesia que falava exatamente como eu sou, exatamente como eu penso, exatamente como eu quero que você me conheça. Quando eu nasci, Deus me deu uma sublime missão, falar o que o povo sente das coisas do coração. Me fez amigo das rimas, das noites, das madrugadas, me deu o dom de escrever e essa voz abençoada. Ele me deu o amor das pessoas e desse amor sou submerso, porque um homem é feito de sonhos, ideais e compromissos. Sou poeta das coisas simples, pois a vida me ensinou. Eu já falei de terra, mato, de bem-te-vi, de beija-flor. Já contei muitas histórias, cotidiano banal. Sou matuto, sou nato, rio em curso natural. Tem gente que não gosta, fala mal do que nem viu, mas quem critica o que canto, não conhece o Brasil. Tem gente que não gosta. Tem gente que diz bom, que tem gente que misto, tipo alimentar ou animal, Tem gente que descer e ir pra vai lembrar ainda. Tem gente que tem gente que me apoiar com Deus.